E aí galera, beleza? Bora lá, fazer o sapão. Porra, esse caminho aqui foi muito foda galera, é... Foi aquela parte dos feiticeiros lá, a maior chatice. E, opa, esses bichos aqui são foda, essas fumaças, esse veneno que eles soltam, quebra tudo velho. Então eu vou tirar meus anéis, porque não são todos que quebram, mas eu não vou tirar tudo velho. Roupa, eu não vou tirar roupa não, mas foda-se. Mas provavelmente eu vou quebrar minha... Essa fumaça vai quebrar minha roupa aqui agora. Eu recomendo que tira tudo, passa pelado velho. Olha lá, tá vendo? Já quebrou a porra já. Posso ver depois que minha armadura tá toda desgraçada. Então eu recomendo que passe ali pelado, mate aqueles bichos ali, tira anéis. Anel tira tudo, dependendo da arma, vai em arma, anel. Se o anel te for frágil, ele quebra também. Então, olha lá, a minha armadura foi toda pro saco. Só a parte do capacete da cabeça é que não ficou, porque ela é forte, né? Mas resistente a durabilidade dela. Mas beleza, amanhã galera, muita gente tem dificuldade pra passar entre esses bichos aqui. Eu, no level 1, eu não tenho uma great mage que barriê, uma mage que barriê. Eu não tenho muita HP pra tomar porrada, então eu tive que descobrir esse jeito aqui pra tá passando. Eu vou andando atrás das colunas aqui e dando a volta. Depois eu volto e pego aqueles itens ali. Eu sei que pra mim pegar aqueles itens, eu vou pegar e morrer. Volto, pego outro item e morro. Que não vai ter como, velho. Vai ser muito foda. A não ser que eu esconda atrás da pelastrinha dessa aqui. E fico jogando flechinha. Eu tenho que usar uma flecha aqui tendendo de fogo, porque físico não vai dar. Porque o meu personagem não tem atributos pra usar flecha. Então se eu usar uma flecha com fogo, ou poise, pra dar poise nos bichos. Poise, nerd. Os caras já vão zoar, velho. É o jeito que eu falo. Então o dano, o elemental pega, mas o físico não. Porque o boneco não tem força pra usar o bagulho. É muito tranquilo, velho. Essa manha aqui, dá pra passar de boa. No level 1, vocês estão vendo aí o que eu tô passando. Tomando uns tirinhos na bunda aqui de vez em quando, mas faz parte, né, galera. Eu tô passando meio que devagar pra mostrar direitinho também. Deixa eu tomar uma pinga aqui. Porque se eu tomar duas magias dessas ao mesmo tempo, já era, velho. Deixa eu dar uma rolada aqui. Agora a galera quer ir correndo. Eita, porra, lá, viu? Não falei? Chegou na última pilastra ali e vem no vácuo, velho. Vocês tem que correr aqui. Depois eu pego aquele item ali. Uaça! Passou rapando a orelha minha ali, mano. Deixa eu entrar aqui antes que eu ia ver uma porra da magia dessa. Deixa eu correr pro canto. Olha lá, viu? Bateu na parede a magia. Ela ia me seguir na porta, velho. Eu já pôr que... Ué, pediu. Como é que você sabia que a magia vem atrás? É porque teve uma vez que eu entrei na porta e parei pra tomar minha pinga ali na portinha. Ah, beleza. Cheguei. Viu a magia e me matou. Já tomei essa pelada de zóio. Então só agora. O que eu vou equipar com os anéis aqui, tá, galera? Eu recomendo vocês tá fazendo isso aí. Também pra evitar. Principalmente esse anel azulzinho aí que dá estamina, vitalidade e um pouco depois. Se ele quebra, é mesmo. Tem anel, se ele for frágil, é limbo. Não adianta. Então tira mesmo. Recomenda aí. Então já vou equipar aqui com o que eu acho que vai me ajudar aqui. Esse boss aqui eu não pretendo. Olha, eu tô com 90. Eu fui comprando, comprando. Não tô usando as pedrinhas. Essas pedrinhas que restaura a magia. Tô mais nos flasks mesmo. Então, bora lá. Vem então, sapão. Olha que bicho bobo. Esse bicho é meio doido, velho. Esse sapo aqui é o seguinte, cara. É... Tem uma mãe... Olha só. Se eu ficar nessa daqui, se a gente conseguir prender ele... É... Eita, porra. Mas não é assim, perder. Não é assim que faz. Deixa eu dar uma punida agora aí. Toma aí, ó. Ah, caramba. Vamos lá. É... Eu vou tentar prender ele numa movimentação. Eu vou sair de perto dele. Ele vai tentar bater. Na hora que eu ver que ele não oferece mais risco, eu volto pra perto e vou punir ele. Se eu conseguir prender ele nesse movimento aqui, Eita, porra. Já não deu certo. Já mudou já de posição. Até que aquela ali é tranquila. Porque ele não foi nem um ataque dele. Foi mais um recuo, né? Porque quando ele ataca, ele pula pro alto aqui, meu irmão. Porque você tem que correr lá pro outro lado do cenário, senão você toma. Essa mãe está dando um dano até bom. Em relação a... Eita, porra. Madeira. Tomei pancada. O sapo é muito doido. É, muito doido. Vamos lá, então. Deixa eu levar esse sapo para série que ele já me acertou duas vezes. Galera, desculpa. Até de manhã cedo aqui ainda. Meu nariz está... Está muito dos bons. Também esse tempo, né? Todo mundo gripa, né, galera? É foda. E aí, sapinho? Eu estou meio que no canto aqui, velho. Não é muito bom ficar no canto aqui, não. Deixa eu sair daqui. Olha, rapaz. Ele queria que queria me abraçasse. Ele me abraça ali, já era. Porra. Tá bom. Beleza. Vamos embora. Vamos embora. Você continuar desse jeito que é tranquilo. Esse boss não é um boss difícil, não. O ataque mais massa desse boss, que eu acho, é um que ele dá uma chiada de peito no chão, velho. Na água. É igual um tubogã. Vai para cima da gente. Mais um, hein, galera? Para finalizar, mais um boss. Só o level 1. Eita, porra. Madeira, madeira. Sai. Eita, porra. Tirou. Olha. Vou morrer nessa porra aqui, velho. Vou tomar finga. Não fui nem lá punir ele. Aí, ó. Sai de perto. Sai de perto. Beleza. Agora, agora você vai tomar na cara essa bomba. Toma aí. Mais um boss detonado. O level 1. E as a defetade. Foi tranquilo, galera. Entre aspas, né? Tranquilo é porque não deu oportunidade. Porque não existe o boss fácil no Dark Souls, galera. Tem gente que fala, esse boss é fácil, né? Existe o boss que é mais fácil de você saber a mecânica dele. Mas, se você der um molezinho, você pode ter certeza que eles vão pegar e vão matar vocês. Isso aí é tranquilo. Então, galera. Tá aí. Feito mais um boss. É óbvio que eu vou mostrar pra vocês os atributos aí. E já vou pedindo. Esse é o level 1. Os atributos do level 6 com o normal do seu level 1. E contando com a opinião de vocês na relação. Mudei um pouco a qualidade do vídeo de novo. Agora eu dei uma... Escurecida um pouco em alguns lugares. Eclareei em outros lugares. Deixei mais escuro onde é escuro. E mais claro onde é claro. Então, falam aí. Se vocês acharam que ficaram melhor. Tirei um pouco da cor. E é isso aí, galera. Conto com likezinha. Se possível favorito. E não se esqueçam de acompanhar no Twitter. Que tá na descrição aí. Tudo de bom pra todos. E valeu. Até mais, galera. Fui. E valeu.